Seja pela sua sobrenatural ou pelas mensagens que eles sempre carregam, os anjos são, sem sombra de dúvidas, os seres celestiais que mais despertam a curiosidade e o interesse das pessoas, inclusive aquelas que nem são cristãs. E a verdade é que pouco se sabe sobre os anjos, porque a Bíblia não traz muitos detalhes e muitas informações sobre eles. Mas apesar disso, uma coisa é fato, os anjos são uma das criações mais poderosas de Deus. São eles que batalham no mundo espiritual contra as forças do mal, contra os principados e potestades que se levantam contra a nossa vida, a fim de destruir a nossa alma, nos afastar da presença do senhor e evitar que recebamos a salvação em Jesus Cristo. E por falar em anjos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os seres celestiais mais poderosos da Bíblia. Vamos analisar algumas passagens que demonstra o quanto eles foram e ainda são importantes no cumprimento da palavra de Deus para toda a humanidade. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pra você receber todas as notificações dos vídeos novos. E se você deseja ganhar meus dois e-books com mensagens de fé e ainda ajudar instituições de caridade, clique no botão abaixo do vídeo, seja membro, para saber mais, ok? Então, vamos lá. Começamos com o anjo Miguel, que é um dos mais conhecidos e poderosos anjos descritos na Bíblia. Este arcanjo pertence a uma ordem superior entre os anjos. Além disso, ele é um grande guerreiro. O livro de Apocalipse nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos contra Satanás. Veja o que o apóstolo João relatou em sua visão. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados a terra. E a outra passagem que chama bastante atenção está no livro de Judas que conta que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Perceba que por mais poderoso que fosse, Miguel mostrou sabedoria ao não difamar contra o inimigo, mas deixou essa repreensão para Deus. Vamos ler juntos o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer a acusação injuriosa contra ele, mas disse, o senhor o repreenda. E já no livro de Daniel é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta. Porém, o príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, tentou impedi-lo. Então, esse anjo foi ajudado pelo arcanjo Miguel. Vamos ver o que Daniel disse sobre esse acontecimento. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Olha isso, irmãos, todos esses relatos nos mostram que Miguel realmente é um ser celestial dos mais poderosos, mas diferente do que muitos acreditam, ele não é Jesus Cristo. E para comprovar isso, eu vou te mostrar dois fatos que não deixam dúvidas a respeito disso. O primeiro é que Miguel não é Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus é Deus. Quando Miguel lutou com o diabo, ele mesmo não disse ao inimigo, eu te repreendo, mas ele disse, o senhor te repreenda. E o segundo fato é que Jesus é diferente dos anjos. Em Hebreus capítulo um, o versículo quatro ao seis, está escrito que Jesus está muito acima dos anjos e que os anjos o adoram e isso confirma mais uma vez que Jesus é o próprio Deus. E o segundo anjo mais poderoso de Deus é o anjo Gabriel. Se Miguel é o anjo das grandes batalhas, Gabriel é o responsável pelas mensagens e missões importantes que Deus entrega às pessoas. Nós não temos muita informação sobre o anjo Gabriel porque o mais importante é a sua mensagem. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia quando foi interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Ele também apareceu a Daniel na forma de um homem e lhe explicou que a visão era sobre o fim dos tempos. Esses animais representam reinos e os seus futuros. E mais tarde, Gabriel apareceu outra vez a Daniel, depois que ele orou a Deus pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Gabriel disse que Daniel era muito amado e que havia uma resposta para a sua oração. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção a mensagem para entender a visão. A Bíblia diz que em seguida, Gabriel lhe contou a profecia das setenta semanas, anunciando a vinda do Messias, ou seja, Jesus. E muitos anos depois, o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias quando ele foi oferecer incenso a Deus no templo. Gabriel lhe disse para não ter medo. Zacarias e sua esposa já eram idosos, mas o anjo lhe contou que ele teria um filho chamado João Batista. Esse filho iria preparar o povo para receber o salvador. Só que Zacarias duvidou daquela mensagem. Então, Gabriel lhe explicou que ele está sempre na presença de Deus e que ele foi enviado para trazer essa mensagem. E como Zacarias mesmo assim não acreditou, ele ficou mudo até o seu filho nascer. E seis meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria. Ele saudou Maria e disse a ela para não ter medo. Ela iria ficar grávida e dar a luz ao filho de Deus. Quando Maria lhe perguntou como isso iria acontecer, já que ela era virgem, Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela. E todas essas passagens nos mostram algumas coisas sobre o anjo Gabriel. Primeiro é que ele está sempre na presença de Deus. Segundo é que ele recebe mensagens diretamente do senhor para entregar as pessoas. E terceiro é que ele pode assumir a forma humana para interagir com as pessoas sempre com a ordem de Deus. Amém? Então, Miguel e Gabriel são com certeza dois dos seres celestiais mais poderosos e importantes que existem. Além deles, encontramos na Bíblia pelo menos trezentos referências a anjos. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso por pregar a palavra, a igreja orou fervorosamente por ele. E em resposta a este clamor do povo, o senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo. Pedro estava num sono tão profundo que a Bíblia diz que o anjo teve que bater nele para despertá-lo. As algemas então caíram de seus pulsos, a porta da prisão se abriu e Pedro foi embora. Isso mostra, meu irmão, que quando você ora, pode ser que Deus envie sim, um anjo para te ajudar a trazer as respostas às suas orações. A Bíblia mostra que os anjos trabalham no céu e na terra e embora eles sejam seres criados, eles nunca morrem e como está escrito em Hebreus capítulo um, os anjos têm uma missão especial a cumprir na vida dos filhos de Deus. Veja o que está escrito. Todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam de herdar a salvação. Só que na maioria das vezes, nós não sabemos o que os anjos estão fazendo e nem quando eles agem. Eles são como agentes secretos enviados por Deus para trabalhar em um caso. Eles entram, cuidam de tudo e quase nunca são notados pelas pessoas. Por isso, nós não podemos tentar nos comunicar com eles, pois eles estão simplesmente fazendo o trabalho que Deus os chamou para fazer. E é importante saber que os anjos nos ajudam, mas eles não recebem ordens de nós. Por isso, quando nós precisamos de socorro, devemos orar diretamente a Deus em nome de Jesus, pois é somente Cristo que pode interceder por nós. Veja o que o apóstolo Paulo disse, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e estar direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, um grande abraço.